Aleluia! Primícias de Cristo Salto da igreja com a paz do Senhor Amém! Já posso ouvir os seus contando Aleluia! A terra aglomou pela sua vinda Minha alma seia o nosso encontro Ele vem, Ele vem Seus olhos são corpos de fogo E seus cabelos brancos como o leque Eu os verei, pois são corpos Ele vem, Ele vem Amém! 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 Amém. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Amém, Jesus! Oh, rei da glória! Aleluia, Jesus! Jesus, amém! Santa Vem, canta e o Santa Vem. O Santa, na Santa Vem, O Santa, o nosso bem. Ele vem, soltar sobre os montes, ele vem, buscar a sua nova, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, Ele vem, soltar sobre os montes, ele vem, buscar a sua nova, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.